Teve um negócio aí que os caras conseguiram te atingir de uma forma muito certeira para te tirar do caminho, né? Sim, sim. É a minha leitura. Mas mostra a tua leitura, a gente vai colocar na show notes a leitura de outras pessoas, do ocorrido do fato, mas tu tinha um punhal de ações da Petrobras que tu vendeu em determinado momento e tu foi punido por isso. Explica para o pessoal aí, mais ou menos, qual é a configuração do negócio, qual é a legislação envolvida nisso, por que eles te acusaram disso? Diretores estavam insatisfeitos ali com a minha condução, muitas vezes, porque eram remédios amargos na implementação de políticas da companhia, nessa mudança necessária para viabilizar aquilo que era o planejamento estratégico da empresa. E ser o RH, neste momento, daquela companhia, eu faria muitos inimigos. Então, o episódio em si é importante destacar aqui, lá em junho de 2020, eu tinha 60 mil reais e resolvi comprar ações da companhia. Toda empresa privada que eu trabalhei, eu comprei ações da empresa. Por quê? Porque eu acredito na empresa, eu acredito no trabalho que eu, os meus pares, a liderança que está ali engajada, estamos conduzindo. Então, lá em junho de 2020, comprei 2.800 ações da Petrobras. A ordem de grandeza é de 60 mil reais. Em janeiro de 2021, surgiu uma oportunidade da compra de um imóvel. Neste condomínio, o imóvel que eu moro aqui em São Paulo é um imóvel alugado também, mas surgiu a oportunidade de comprar um imóvel aqui em São Paulo e revendo a minha carteira de investimentos para poder ficar líquido para fazer a aquisição deste imóvel, eu, na ocasião ali, a ação da Petrobras em janeiro de 2021, a ação estava em torno de 27, 28 reais. E como ainda tinha ali um período para formalizar a compra e tudo mais, eu comandei, eu dei a ordem de venda dessa ação no dia 19 de janeiro de 2021, eu comandei para a minha gerente do Banco Safra, falei, quando bater 30 reais, vende. A ação da Petrobras estava apontando para um crescimento, falei, olha, a ação era estimada em 35 reais, eu falei, olha, quando chegar no patamar de 30, pode comandar a venda. Dei a ordem, portanto, no dia 19 de janeiro. Ok, dia 5 de fevereiro, o Roberto Castelo Branco vai à Brasília e faz aquela live encomendada pelo presidente Jair Bolsonaro para poder fazer ali o anúncio de como que se forma preço, explicar para a população, especialmente os caminhoneiros, como que se formam os preços de combustíveis no país. Isso foi numa sexta-feira. No dia 9 de fevereiro, foi encaminhado um e-mail dizendo do período, a Petrobras entrava ali em período de vedação para os administradores, para conselheiros, diretores e profissionais que têm acesso a atos ou fatos relevantes e o fato relevante que estava em questão era a divulgação de resultados da companhia que aconteceram dia 24 de fevereiro. Então, esse comunicado saiu dia 9 de fevereiro. A legislação, a regulação de CVM diz que quem tem acesso ao ato ou fato relevante nesses 15 dias está impedido, está vedado de fazer qualquer tipo de venda de ações. Eu, como gerente executivo, eu não tenho acesso aos fatos relevantes. Eu não participava de comitês ou de debates que tratavam desses atos ou fatos relevantes. No dia 18 de fevereiro, que foi numa quinta-feira depois do carnaval, o trader do Safra me aciona porque ela tinha recebido o comando da minha gerente. A ação, no dia 18, acordou a R$ 30,00 e ele só fez aquela gravação de cinco segundos. Cláudio, tem uma ordem aqui quando a ação batesse R$ 30,00 para vender. Confirma? Sim, confirmado. Quando eu recebo o extrato da operação do Banco Safra, eu encaminho para a minha par, para a gerente executiva de relações com investidores, o extrato da transação. Eu comprei a R$ 60,00 e vendi a R$ 84,00. Ok, tive um lucro aí de R$ 24,00. Mas lembra? E informei a área de relações com investidores, informei a gerente executiva, Carla Albano, que me respondeu por WhatsApp. Cláudio, obrigada por informar. Eu ainda perguntei para ela. Falei, Carla, você quer que eu mande por e-mail? Eu falo, não, não, está tudo bem assim, está tudo certo. Obrigada. Então, está tudo bem. No dia 26 de março, 40 dias depois, portanto, numa sexta-feira, o gerente da área de compliance, o Walter Costa, me liga. Cláudio, preciso fazer uma reunião contigo na segunda-feira pela manhã, para a gente poder explorar um episódio. É importante destacar aqui, eu talvez tenha sido o gerente executivo mais denunciado na Petrobras. A Petrobras tem uma cultura de denuncismo que veio lá da época de Lava Jato. Antes da Lava Jato também já tinha, mas depois da Lava Jato intensificou muito. Então, denúncia vazia, denúncia infundada, é o que mais existe dentro da Petrobras. E eu já tinha passado por outras investigações, eu falei, poxa vida, o pessoal gosta de mim, né? Caramba, mais um assunto? Então, tá bom, marcamos essa reunião para segunda-feira pela manhã, no dia 29 de março, às 9 horas da manhã. No domingo, dia 28, a secretária do Roberto me liga para agendar uma reunião com ele e com a gerente executiva da área jurídica e com o chefe do gabinete, às 11 horas da manhã. Então, às 9, fui lá, atendi a demanda da área de compliance, tem investigação, me fizeram várias perguntas, eu expliquei tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, eu expliquei. Eu tenho os prints, eu tenho toda a formalização dos comandos, mandei para ele e o Walter ainda me respondeu por WhatsApp. Pode, você tem evidências bastante robustas aí a teu favor. Poxa, que bom. Escreveu isso no WhatsApp para mim. A reunião terminou por volta de 10 horas, quando deu 11 horas da manhã, fui para a reunião com o Roberto e ali fui pego de surpresa, sendo demitido por ter descumprido uma regra da companhia, uma política da empresa. Uma hora, uma hora da tua explicação até a tua demissão. mesmo com todas essas evidências, ainda questionei o Roberto, ele falou, Cláudio, não tenho o que discutir mais. Ou seja, a decisão já havia sido tomada antes mesmo, até do meu próprio depoimento ali e da apresentação das minhas evidências, das minhas provas. Não deu 15 minutos que eu recebi o comunicado do Roberto, jornalistas de tudo que é tipo de jornal começaram a me ligar, querendo saber se eu queria me pronunciar sobre a denúncia de insider trader, que foi a motivação da minha demissão. Informação privilegiada, que tu queria te aproveitar. Informação privilegiada, que o termo técnico em inglês é insider trading, e insider trading é crime. Naquele momento foi um rolo compressor que eu vivi. As minhas filhas, eu tenho uma filha de 23, uma filha de 18 anos, começaram a ser atacadas no Twitter, no Instagram, que o pai é corrupto, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Então assim, e os sindicatos tripudiam. E aí um projeto que eu comandei, que foi a mudança do modelo de gestão do plano de saúde da Petrobras, e o que é importante dizer aqui, nós não alteramos em nada o benefício do plano de saúde. Nós alteramos o modelo de gestão, trazendo expertise, trazendo qualificação no setor de saúde suplementar, coisa que até então, como um departamento da área de recursos humanos, tinha uma série de deficiências, de deficiências de tecnologia, deficiências de controles, deficiência de capital humano para fazer gestão do quarto plano de autogestão desse país. um negócio de mais de 3 bilhões de reais. E óbvio que os sindicatos são totalmente contrários a isso. E, de novo, por denúncias vazias, aí eu passei a ser o insider trader e passei a ser um corrupto que tinha interesses na privatização do sistema de operação, da gestão de saúde do plano de saúde da Petrobras. no entanto, os sindicatos levantaram essa bandeira e começaram a divulgar que eu sou corrupto, que o Roberto é corrupto, que mais um grupo de 20, tantas pessoas são corruptos, numa denúncia vazia que foi feita no Ministério Público do Rio de Janeiro, foi feita no TCU, na Justiça Federal, e a mídia, sem nenhum tipo de checagem se isso era fato ou não, deu uma amplitude de maneira que, hoje, a minha reputação, eu, como executivo com mais de 30 anos de carreira, estou com a minha reputação evidentemente comprometida por conta dessa denúncia vazia, desse ataque frontal, quem era a cara da liderança e da condução desse processo? O Cláudio Costa. Então, vamos matar o Cláudio Costa, matar no sentido reputacional. E conseguiram.